O que vocês sabem do rival, do adversário, do time que vocês vão jogar na quarta-feira? Bom, sabemos que é um time que trata muito bem a bola, tem muito bom toque de bola. Eles, em parte do jogo, tiveram a posição. O jogo que fizeram lá foi algo partido, tem alguns jogadores que defendem e outros que se lançam no ataque, acho que vai ser um jogo interessante. Serviu o susto lá da Arena para o jogo de agora? Sim, serve para estar todo o tempo concentrado, não podemos dar mole aqui em nenhuma competição. Já acho que temos brindado muito no nosso curso do ano e temos que estar 100% enfocados no jogo para não sofrer essas coisas. Agora é hora de momento, a classificação ainda é caminhada, agora vocês podem até garantir o primeiro lugar aqui, né? É, essas coisas da matemática fazem vocês e nós temos que entrar no jogo e tratar de ganhar cada jogo. Cada jogo é uma final e vamos tentar ganhar. Mas qual a importância que tem, Kahneman, decidir sempre em casa a partir das oitavas de final? Claro que vai precisar ir avançando, né? Oitavas, quartas, semis e até chegar na final. Mas qual a importância de decidir diante do torcedor? E acho que ter toda a torcida a favor nos 90 minutos final, acho que é muito importante. Inconscientemente, cada time que joga de local vai para cima, vai buscar o resultado e acho que o visitante vem com um pouco mais de inteligência. Acho que isso faz uma pequena, grande vantagem na hora de decidir. O Iquique protagonizou aquela expressão nana neném. É hora de esquecer isso aí? Desculpa? O Iquique no jogo de lá protagonizou aquela expressão nana neném que o Renato falou por causa daquela desatenção no segundo tempo. É hora de esquecer isso aí e fazer um outro jogo contra os chilenos? Não, acho que não é momento de esquecer, acho que é momento de ter muito focado nisso para não voltar a cometer esses erros. Acho que nosso time, volvo a repetir, ha pagado muito caro algumas desatenções e temos que estar muito preparados para esse momento onde temos um gol de ventaja ou dois para não dar mais ventaja para o rival. Os últimos gols que o Grêmio sofreu foram por bolas aéreas por cima, mesmo contra do Léo Moura foi assim. Vocês falaram algo, conversaram, vão mudar algo para não sofrer mais gol assim? Não, acho que sofremos um, dois, três gols. Três gols. O do Léo Moura foi uma jogada, um cruzamento, acho que não conta como a parada. Mas tem razão, temos que melhorar em todo aspecto. Acho que entra mais que nada por nossa desconcentração e vamos tratar de fazer hincapié nisso para que não volte a acontecer. E aí